Está no ar mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, é muito bom ter você aqui hoje na tela da Boas Novas, espero que esse programa possa fazer bem a sua vida, te abençoar, por isso desejo toda sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua parentela, sobre toda a sua vida. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós tratamos aqui também sobre a primeira carta e hoje estamos entrando na segunda carta. Para participar do programa de hoje, eu convido ele que é pastor da Igreja Cristã da Aliança na Freguesia, Flávio França, seja bem-vindo Antenados na Geral. Muito obrigado, Pablo, é bom estar aqui mais uma vez, né, que seja um dia, esse momento que a gente possa estar aqui com os irmãos, com os nossos telespectadores, seja de bênção para todos nós. Muito bem, ele também que é pastor na Assembleia de Deus, Ministério de Campinho, é capelão Adriano Rocha. Graças e paz, Pablo, você querido irmão que está nos assistindo, como disse o meu companheiro, que seja aí um momento de bênção, tanto para nós que estamos aqui, para você que está em casa, que Deus em Cristo nos abençoe. E ele também que é pastor, bacharel em Teologia e Direito, é conferencista e professor de Teologia, pastor Marcos Porto, seja muito bem-vindo Antenados na Geral. Graças e paz, Pablo, é uma honra estar aqui com os irmãos para discutir esses assuntos tão benéficos, né, que trazem crescimento à nossa vida espiritual, é uma honra. E ele também que é pastor na Assembleia de Deus, Ministério do Leblon, é ouro da casa, meu amigo Ronaldo Lucena. Poxa, Pablo, que bom estar aqui, os companheiros aqui também, para podermos juntos trocar aí um pouquinho de conhecimento e, como você volta e meia fala, é conhecimento com amor, né, só conhecimento, né, para enchar não vai edificar, né, mas que Deus nos dê esse amor aí, para a gente poder ser instrumento para abençoar o telespectador, né. Esse conhecimento prático, conhecimento com amor, né, hoje o Ronaldo está aqui nos prestigiando, né, você que assiste ele aí no Boas Novas no ar, né, no Semeador, está aqui hoje. Isso aí, vem semear, vem semear. Muito bem, então vamos lá, começar aqui o nosso debate. Em sua segunda carta aos corintios, Paulo expressa seu alívio e alegria que a igreja tinha recebido a sua carta severa, hoje perdida. De uma maneira positiva, essa carta dirigia-se a questões que estavam causando divisões na igreja, principalmente a chegada dos falsos apóstolos que estavam atacando o caráter de Paulo, semeando a discórdia entre os crentes e ensinando uma falsa doutrina. Hoje, continuaremos a estudar sobre as cartas paulinas à igreja em Corinto. Vamos, então, estudar a segunda carta de Paulo aos corintios. Muito bem, então vamos começar aqui pelo básico, né, o que que a carta de Paulo aos corintios mais menciona, mais enfatiza? A gente sabe que tem 13 capítulos, a primeira carta, a igreja estava passando um problema sério de divisão, incesto, né, parece que o jovem que tinha relação com a madrasta, e Paulo vem tratando ali, cuidando do povo, sofrendo ali com a primeira corintia, e o segundo já dá mais uma aliviada, mas me parece que, ainda nos primeiros capítulos, Paulo considera aquele relacionamento pessoal com a igreja de Corinto, ele se abre muito, apresentando muitos problemas, suas angústias. E o que que vocês têm a dizer em relação ao início, aos primeiros capítulos da primeira carta, da segunda carta de Paulo aos corintios? Olha, Pablo, acho que a gente pode ver sob diversos ângulos. Essa segunda carta de Paulo aos corintios, que seria, em realidade, a terceira, porque a primeira foi perdida, que a gente, aquela que a gente tem como primeira, em realidade, seria a segunda, né? Ou a quarta, né? Ou a quarta, porque tem essa coisa, são quatro, né? E a terceira faz uma referência à outra. A outra, exatamente, teria mais uma depois dessa. Então, a primeira é a segunda. É a segunda. E a segunda é a quarta. Mas a gente continua chamando de primeira e segunda para facilitar. Essa segunda carta é aquela carta mais autobiográfica. É onde Paulo mais abre o seu coração. Ele vem na primeira carta, que ele vem forte, é necessário. E, assim, apesar de ter doutrina também em ambas as cartas, mas eu vejo que a preocupação de Paulo maior são com as questões éticas. E isso ele já manifesta na primeira carta. Irmão brigando contra irmão, as facções dentro da igreja, divisões, grupos. Mas isso, de certa forma, se estende para a segunda também. Porque a autoridade apostólica dele estava sendo questionada pelos falsos apóstolos, né? São aqueles que se imiscuíram no meio da igreja e começaram a desdizer aquilo que Paulo estava dizendo. Que aquele evangelho que ele estava pregando não era evangelho nenhum. Questionando a autoridade dele, porque ele não fazia parte dos doze apóstolos originais. Por isso ele menciona o fato de ter aprendido diretamente de Jesus. Ele vai dizer isso lá na primeira carta, no capítulo 11. Aquilo que a gente repete pelo menos uma vez por mês na igreja, né? Porque eu recebi do Senhor. Ele diz assim, eu não ouvi dos apóstolos, nem aprendi de ninguém. Quer dizer, Jesus falou diretamente comigo que na noite em que ele foi traído, e por aí, tudo aquilo que a gente fala no período da ceia. Mas ele continua assim. Então, é uma carta bastante autobiográfica. Ele vai contar, como você mesmo disse, dos questionamentos pessoais dele, das intenções, das dificuldades, das lutas pessoais que ele passava. Mas também defender a sua autoridade apostólica. Que apesar de não fazer parte dos doze apóstolos originais, ele era também apóstolo, né? E já botando uma pimenta no negócio, para mim, o apostolado termina ali. O apostolado termina. Hoje é o apóstolo com a pequena, não é esse com a grande. É o que se faz apóstolo, né? Eu até ainda considero o seguinte. Poxa, pega lá a lista dele lá, né? Do apostolado dele lá, das prisões, das perseguições, dos sofrimentos, né? Do compromisso com Cristo, da renúncia, do amor pela igreja. Igrejas até que ele não conhecia, né? Muitas cartas ali, né? De Paulo, fugindo um pouco aqui do Corinthians. Nem ele fundou diretamente, né? Por exemplo, Colossenses, né? Talvez seja uma dessas aí. E ele tinha aquele amor mesmo, né? Como se ele tivesse pregado, como se ele tivesse lá. Ganhou aquelas almas aí. Ganhou para Cristo aquelas almas ali naquele nosso jargão, né? Então, é bem notório isso. Então, eu até ainda aceitaria, né? Chegar um apóstolo que apresentasse esse currículo de Paulo. Essas credenciais, né? Não, e outro detalhe. Um apóstolo fundava um trabalho, instruía e seguia em frente. Não é igual hoje que o apóstolo funda um trabalho. E quer ser o pastor dali, né? E fica sentadinho. Pois é. Ei, Marcos, o que eu acho interessante... Suga ele, né? O que eu achei interessante ali nas primeiras capítulos de 2 Coríntios é que Paulo, pensando até a cabo da própria vida, já não tinha mais esperança de vida diante de tantas provações, e um cristão autêntico, um servo de Deus. Isso também nos dá a pensar e desfazer essa teologia da prosperidade, que acha que o servo autêntico de Deus não pode pasar por situações como essa, de escassez, perseguição, problemas, e até, quem sabe, uma depressão. Porque pode ser considerado que Paulo ali teve uma depressão espiritual nos primeiros capítulos. observado visivelmente a angústia do apóstolo. Não se pode esconder essa realidade do texto. E que, nos tempos modernos, as pessoas não querem encarar esse texto com essa visão literal, né? Escondendo esse sofrimento e mostrando que o apóstolo parecia ser um super, um super crente, um homem escondido de todas essas angústias. Mas, na verdade, a vida, o Estado paulino ali, do cotidiano do seu ministério, é marcado por aflições constantes. E você vê que a facilidade de instruir a igreja, Paulo tinha, mas ele tinha sensibilidades, muito humano, muito humano. Acho que o apóstolo lá de Paulo é marcado por essa marca de, essa sensibilidade de sentir os sofrimentos da igreja e ver o quanto a igreja estava atravessando as dificuldades e externar isso através das suas palavras e orientando os seus crentes da forma. Agora, se levanta também uma tese em função desse extravio de uma carta, né? É que essa carta já chega com esse Paulo marcado, com esse Paulo já expressando essa tristeza, expressando essa angústia, entendeu? Que, de outra hora, ele já estava vivendo outro momento na hora deste escrito, entendeu? E muitos teólogos dizem que essa carta é uma carta muito pessoal mesmo, né? Onde eles abrem o coração para a igreja. Isso é fato. E isso é importante também como pastor, a gente é pastor aqui, lida com a igreja, você também que deve estar me ouvindo, é pastor, lida com a igreja, a sinceridade que a gente deve lidar com o povo. Num programa aqui a gente falou sobre sincerocídio, sincerocídio, que é o suicídio da sua sinceridade. Às vezes os pastores estão... O povo não quer ver um pastor sincero muitas vezes, quer ver um super crente, super apóstolo, super pregador, super santo. Distante, longe ali. E o cristão é isso aí que a gente está vendo em 2 Coríntios. É um cara que, às vezes, vai para dentro de uma caverna, né? Como Davi, Elias ali, que pediu a morte também. Então, acho que a humanidade que o Marco está falando é importante ser... Aprender com essa carta, ser humano, somos humanos. Isso, Paulo não esconde. Não esconde a tristeza pelos pecados cometidos pela igreja. E agora, na segunda, não esconde alegria. E o alívio por eles terem recebido ali a correção que vem na primeira carta de forma tão dura, de tão contundente. Isso é bom, como os irmãos disseram. Eu sempre repito, quando eu tenho oportunidade, que eu não sou o pastor dirigente de uma igreja. Sou o pastor auxiliar. Mas mesmo como auxiliar, a gente sempre cuida de um pequeno rebanho, né? Tem sempre uma galera que te procura. E eu fico imaginando, poxa, se essa galera de 15, 20 pessoas já são tão problemática, cara. Coitado do meu pastor que está cuidando dos cento e pouco, né? Então, Paulo, ele deixa claro ali esse alívio. Poxa, fiquei feliz de vocês terem recebido. Mesmo assim, não deixa de confrontar a galera que é contra ele. E o que dói é que essa galera cresce dentro da igreja. Não é gente de fora da igreja. Alguns até são de fora, mas uma boa parte está dentro da igreja, questionando o apostolado. Alguns chegam a dizer que ele não tem coragem de falar isso cara a cara. Escreve. Só escreve. Só escreve que ele não é o mesmo cara pessoalmente. Mas a gente se sente feliz em poder falar de Paulo. É interessante que o Adriano tocou no assunto da carta da alegria também, que faz parte da alegria. Porque a aprovação, ela tem um propósito. Não é, Ronaldo? Então, assim, nunca é para destruição, mas Paulo utilizou aquela prova para glorificar Deus e motivar os irmãos e até mesmo a gente usar isso como exemplo na nossa vida. Utilizar as nossas escassezes, a nossa aprovação, as nossas dificuldades para glorificar Deus. Utilizar um instrumento de alegria. O próprio capítulo 1, ele fala muito sobre consolação, sobre consolo, né? Paulo fala muito sobre isso nessa temática. E é interessante que nem sempre o consolo pode ser até que naquele momento você não esteja precisando, né? Ou você esteja num momento até bem na sua vida, vamos dizer assim, não é? Mas aí pode existir justamente uma multidão ou um pequeno grupo ao nosso redor que está precisando, né? De você ser instrumento nas mãos de Deus para poder consolar, confortar, né? Fortalecer o outro, não é? Então, até na disciplina dele, ele que Paulo, que é tão firme, tão forte, né? Mas ele não disciplinar para matar o camarada, né? Mas ele queria mesmo que a pessoa se levantasse. Ele queria que aquela igreja ali se corrigisse. Ele queria que aquela igreja ali, né? Pudesse realmente compreender aquela mensagem, pudesse ser curada ali, transformada, fortalecida realmente, né? E ele diz que passou a situação ali na Ásia, né? Coríntia é daquela região ali da Ásia menor que hoje é a Turquia, né? Para nós, na nossa geografia hoje aí, é aquela Ásia menor ali. Então, dizendo que eles passaram tribulações tão grandes ali que, tipo, desesperou da própria vida. Agora Jesus preparou para levar a gente para o céu, né? Mas não, né? Deus surpreendeu. Dá a entender até um pouquinho sobre a questão de ter, talvez, tenha sido, e seria jogado na cova dos leões, na arena aos leões, né? O contexto dá a entender um pouco ali de Coríntios a respeito disso. Mas é interessante, porque ele é consolado na tribulação, está passando essa tribulação toda por causa do Evangelho, sofrendo uma dor de parto ainda, né? Por conta da igreja ali em Corinto. E eu já vi gente questionando e dizendo assim, poxa, para que determinada liderança tenta ser uma liderança tão paternal, né? Por que o camarada, ele não tenta ser mais profissional e menos paternal, né? Eu já vi gente reclamando de pastores assim, né? Que o pastor vem com aquele amor, com aquele carinho, com aquele cuidado, com aquele zelo, não só de dar parte do senhor na igreja e perguntar se está bem, mas às vezes até extrapola o ambiente ali da igreja, né? Da instituição, querendo até saber acompanhar o dia a dia daquele membro, daquela ovelha no seu dia a dia. Como está a família, né? Como está a tua vida financeira, como está a tua vida profissional. Mas tem gente que já queria mais um bloqueio ali, né? Em relação a isso. Mas a liderança de Paulo era muito paternal, né? Muito paternal. É impressionante isso. Maravilha, Ronaldo. Então, esse primeiro bloco aqui, a gente está percebendo que no início de 2 Coríntios, Paulo abre o coração falando do seu sofrimento, da sua angústia, da morte até a princípio, e vem o consolo de Deus, e ele utiliza aquele consolo de Deus para exaltar o nome do Senhor. Então, assim, vamos para um break, um rápido intervalo, mas fique com essa palavra, porque a aprovação, as dificuldades são pedagogias de Deus, para que você possa exaltar o nome dele acima das circunstâncias, que vidas sejam edificadas através da sua vida, da sua experiência. Voltamos já, já. Vamos para um breve break. Antenados, na geral, está de volta aqui para o segundo bloco, no papo muito abençoador, muito edificante para a sua e para a minha vida também. Muito bem, você que gosta do Antenados e assiste todos os dias, anota o nosso telefone aí, grava no seu WhatsApp, no seu Android, no seu iPhone, manda para o nosso WhatsApp um vídeo de uma pergunta, sugere temas e perguntas, porque queremos aqui atender todas as demandas do seu coração. Inclusive, você pode assistir também no canal no YouTube esse programa, vai para lá, você vai poder rever esse programa. Temos uma página no Facebook, querendo chegar mais perto de você, onde você for, vai lá na página no Facebook, tem os recortes, os melhores momentos, para você curtir, compartilhar e fazer parte dessa grande programação. Muito bem, pastores, vamos falar aqui então sobre como dividir esta carta. Vamos tentar dividir aqui, tem cinco pastores aqui, vamos tentar aqui somatizar aquilo que a gente sabe para dividir. Muito bem, a gente sabe que a segunda carta dos corintios foi escrita ali, em média 54 d.C., no primeiro, século, o que mais? Foi na terceira viagem de Paulo, então, estava em Éfeso, ali os primeiros capítulos ele vem falando sobre essa angústia e a consolação. Tem o capítulo 8 ou 9 que é direcionado, porque Paulo foi aos corintios para pedir oferta ali também, para poder ajudar o povo da Macedônia. da Macedônia, os pobres de Macedônia. Da Macedônia. Não, da Macedônia, não. É o povo de Jerusalém. Exatamente, Jerusalém. Tirou oferta, a Macedônia tirou oferta, as igrejas da Macedônia tiraram oferta. E aí você vê que ele diz que as igrejas da Macedônia, que eram pobres, quer dizer, elas, acima das suas forças, contribuíram para a igreja de Jerusalém, que estava paupérrima. Isso é nobre demais, que vale a pena a gente destacar o coração generoso da igreja de Macedônia. E assim, a gente observa que... É interessante notar, Pabllo, que tem muita gente que olha para a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, e diz assim, ah, essa que é a igreja verdadeira. Tem um olhar romântico, idílico, como se lá fosse um mundo perfeito, e hoje a igreja fosse cheia de imperfeições. E quando a gente olha para a igreja de Corinto, mais imperfeição é impossível. E é paradoxal, porque é uma igreja, assim, cheia de dons espirituais, mas, ao mesmo tempo, cheia de carnalidade, de tudo de ruim do ser humano está presente nela. Isso você vê mais na primeira carta aos Corintos. Então, as mesmas esquisitices que a gente vê em algumas igrejas, nos chamados cultos para Deus, que de Deus tem pouco, você vê presente lá também que Paulo tem que botar a ordem no culto, porque era uma maluquice. Então, você vê que os problemas de hoje têm reminiscência de lá no passado. E o que acontece? A igreja de Corinto, em nenhum momento você vê Paulo falando de perseguição exterior. O problema dela era todos os problemas intestinos, divisões, contendas, partidarismos, facções, quebra de autoridade, tudo estava dentro, não estava fora. Porque é interessante que, quando a perseguição vem de fora, a gente se une, porque o inimigo é comum. Agora, o pior é quando é ruído por dentro, que era o que acontecia com a igreja lá. E você vai ver isso se repetir lá no Apocalipse, com as cartas para as igrejas, para a Sardes, para a Teatira, para a Esmirna, para a Odisseia. Você vai ver que os problemas estão dentro. Às vezes, fora também, tinha perseguição de fora. Mas, em Corinto, em nenhum momento, Paulo diz, olha, os romanos estão aí à porta, nos oprimindo. Não. Os problemas eram dentro. Como tem hoje. Hoje, no Brasil, a gente não tem perseguição, não tem ninguém de fora nos oprimindo. O poder público, nenhuma outra religião está nos perseguindo. Nada disso. Os problemas são dentro bastante semelhantes com a igreja de Corinto. Ou seja, não havia perfeição naquela época como não há hoje. As ofertas que são tiradas, isso que você está falando, aquela experiência lá de atos dos apóstolos, se mostrou uma verdadeira tragédia. Aquela história de que, ah, todo mundo vendia o que tinha, depositava aos pés dos apóstolos. Ia ter uma vida em comum. Ninguém mais trabalhou, morreu, todo mundo de fome. Porque se você vende tudo que tem e entrega na igreja, agora você vive de quê? E se a igreja também ninguém trabalha, ela se sustenta como? Eu não vejo nenhum momento na Bíblia Deus romper com leis econômicas. Quem não trabalha, não come. Há uma interpretação errada também nessa coisa do Coríntios 8 sobre o semear. Acho que vale a pena, gente, tudo bem que o Ronaldo faz parte do semear, né? Vai poder explicar melhor aqui. Mas, assim, dizem, eu semeia pouco, pouco colherá. Se você semeia muito, muito também vai colher. Eu vejo que há um misticismo na interpretação, né, Marcos, dessa palavra. E as pessoas, interpretando mal o texto, elas até ludibriam a multidão para arrecadar mais dinheiro. Dê mais, que Deus vai te dar mais. Dízimo, trízimo, duodízimo. Já tem trízimo, né? Inventaram todo um trízimo aí. E não é bem assim, né, Marcos? Essa interpretação ali é outro sentido. Até porque, se a gente está falando de semente, ninguém colhe da noite para o dia. Você pode até colher, mas é uma colheita que vai ter que esperar brotar. E que tipo de colheita é essa que o apóstolo Paulo está falando? Certamente, ele não está falando de uma colheita, se eu der 100, eu ganho 200. Se eu der 50, eu ganho 100. Se eu der 20, eu ganho 40. Não é esse tipo de colheita, né? É um outro tipo de colheita. Quem sabe até uma colheita mesmo da generosidade. Quanto mais generoso eu sou, mais generoso serei. A interpretação é espiritual. Então, como é que a gente interpreta esse texto de 2 Coríntios 9, 8 a 9, esse capítulo da oferta? Então, a oferta nos tempos de Paulo, você vê pelas outras igrejas que uma vez ofertava, elas tinham um direcionamento muito perfeito. Elas tinham o endereço certo. As ofertas eram bem endereçadas. Elas tinham uma finalidade e uma função social de muito valor. O que acontece é que neste texto da semeadura, que hoje é totalmente, muitas vezes, deturpado, Paulo não só expressa a questão do doar, da doação, da entrega, mas ele também está expressando a finalidade do resultado, que talvez seja para nós, no tempo de hoje, muito ligado ao que é pecuniário, o que é o dinheiro. Totalmente. Só isso, praticamente. A gente ligou a semeadura de Paulo apenas à grana. Entendeu? A grana. E naquele mundo, se você buscar o conhecimento do mundo paulino, não se vai falar muito a respeito de dinheiro. de dinheiro. Entendeu? Mas hoje, a entrega, na verdade, se tornou uma barganha, se tornou uma troca. Você entrega que você vai colher o que você entregou. Você vai semear para você colher. Sem essa semente, você não colhe. E essa semente é muito mais além do que se enxerga numa visão egoísta, egoísta da igreja moderna. Essa é tipo uma bula papal do século XXI, as indulgências do agora. Nesse sentido, a igreja evangélica atual é muito parecida com o catolicismo romano medieval. Eu acho que até pior, porque nas indulgências ao qual o Lutero se insurgiu contra elas, era você comprar, pagar pelo céu, para você ir morar no céu. Aqui, a gente está pagando para ficar na terra mesmo. Pois é, não se fala nem do céu. Por isso que piorou mesmo. Eu acho que é pior, porque lá você poderia, desde que você pagasse pela indulgência, comprar a salvação até do monte querido. Eu já estava pensando lá. Pelo menos naquela época, eles pensavam no porvir. A gente tinha que estar preocupado com agora. Informar o nosso céu na terra e estabelecer aqui o nosso reino. E viver o máximo na terra possível. O máximo possível. está criando aí pílula para viver mais de cedo. Qualidade material. E aí entra a exploração desse texto que você falou, que o pastor Marco já disse muito bem, que é uma perversão do espírito. O que a gente faz hoje, quer dizer, quando digo a gente, eu falo assim de uma forma coloquial, é barganhar com Deus. Se você der muito, Ele vai te devolver muito. Então, na proporção, quanto mais você dá, mais você recebe de volta. A gente sabe que na prática não tem nada, na prática não funciona e que não tem nada de bíblico, isso é puramente demoníaco. Mas, no entanto, é uma coisa que virou lugar comum. E aí você pega o texto, fala o texto fora do seu contexto, você esquece todo o contexto, e coloca aquilo como peça-chave, como um destravamento da porta que está impedindo o teu progresso material. Ah, você está dando pouco. Se você der mais, você vai ganhar mais. E até esquece que volta e meia, volta e meia não, a maioria das vezes Deus nos surpreende, né? A graça dEle, muitas vezes, dá muito mais do que a gente está até merecendo, do que a gente plantou, vamos dizer assim, né? A gente acaba recebendo muito mais em muitas áreas da nossa vida. E a misericórdia dEle também, né? Não deixa a gente receber menos, né? Do que muitas vezes a gente até merece mesmo, né? É interessante isso, o Ronaldo falando sobre a graça e a misericórdia. Porque se Deus fosse justo mesmo com a gente, com as nossas obras, na verdade, a gente está frito, né? A gente estava frito mesmo, né? Não, tá que segundo a sua justiça, mas segundo a sua misericórdia. É, isso é puro legalismo. É. É, porque não precisa você dar para receber, você deve dar porque por ter um coração dadivoso, Deus ama que dá com alegria. Né? Deus ama que dá com alegria. Mas não para obter nada, porque Deus para te dar, não precisa você dar nada para Ele primeiro. Ele não precisa de nada de você. Né? E Ele nos surpreende. Ontem, assim, até dando testemunho pessoal, ontem eu fui fazer uma audiência e a cliente, por hábito, ela vem com envelope e me dá um envelope. E eu já tenho um valor já estabelecido. Ontem era a última parcela. E o que acontece? O envelope vem lacrado, ela sem graça, aí eu abri a agenda, ela botou o envelope dentro da agenda, eu fechei. Quando eu cheguei em casa, eu observei que ela me deu 40% a mais do combinado. Pronto. Olha a graça de Deus aí. Eu não esperava receber aquilo tudo. Quer dizer, eu recebi o que era devido e além do que era devido, por gratidão. Quer dizer, mas eu atribuo isso tudo à graça de Deus. Precisou eu fazer alguma coisa além do usual? Não. É graça. Tudo é graça. O próprio contexto lá do, acho que é o capítulo 9 lá, né? 8 e 9. 8 e 9, né? Aí no 9, ele fala assim, aquele que dá pão ao que semeia, olha só a distância, né, do processo que tem de você estar com o pão na sua mãozinha bonitinho ali, né? Lá da semente, né? Você pagou a chuva lá que caiu? Pagou a terra, né? Que estava fértil, né? Você pagou lá realmente o lavrador, pagou todo esse processo, né? Para essa semente um dia chegar, você está comendo o pão fresquinho lá na sua casa, lá, né? Olha só. E tu usa esse texto lá no semeador? No semeador. Ou não, Ronaldo? Aproveita aí para incentivar já que estamos em Coríntios. É verdade, né? Vamos incentivar os nossos irmãos, você que está aí nos assistindo, né, Ronaldo? É importante a semeadura. Isso, eu acho assim, a gente não está negando, né, que o contexto também, que obviamente está falando dessa oferta, está falando desse investimento na obra de Deus, né? Eu acho que o erro não é se usar o texto ali, agora se usar só para isso é que é o problema, né? Enfatizando só isso, quando se fala realmente de tantos valores ali, né? De tantas joias preciosas dentro desse contexto, né? Não só de sustentar a instituição, o problema que hoje, por isso que o pastor Flávio falou ali, que está muito parecido com a igreja medieval, né? É que está todo mundo com um monte de elefante branco aí, essa que é a verdade, né? Megas estruturas institucionais que aí tem que bancar isso. Aí está tipo o Brasil aqui, né? Com seus milhares de ministérios aí, né? Que aí tem que bancar, um monte de cargos comissionados, aí tem que bancar. Então, quem vai ter que pagar? É o povo que tem que se arrebentar, né? Então, tem gente que já, né? Chega numa estrutura tão grande e aí a gente olha aquela simplicidade da igreja primitiva ali, né? Que não é realmente um mar de rosas, como o pastor Flávio falou, né? Não adianta a gente romantizar nada, mas era muito eficiente. Uma máquina eficiente de guerra, né? Vamos dizer assim, né? Espiritual da pregação do evangelho, né? Da expansão do reino de Deus, né? Maravilha. Hoje, finalizando, dá uma aula nesse texto. O princípio da moralidade, né, meu irmão? Ele é muito sensível ali nessas questões que não devem ser ignoradas. É importante a gente finalizar o bloco não resumindo essa parte da oferta, de que a oferta não é apenas o dinheiro, mas uma vida generosa com o próximo, até na área de misericórdia, de graça, de perdão, estender a mão, um abraço, ser solidário com aquele que sente dor, chorar com os que choram. Uma expressão de gratidão a Deus, né? E a maior expressão de gratidão a Deus é eu te... É eu sendo generoso para com o meu irmão. Essa semana... A maior expressão de gratidão a Deus é quando eu me estendo a poder abençoar alguém. Essa semana, Deus promoveu um membro lá da nossa igreja, e aí a família estava chorando aos prantos lá, eu fui... Não tinha... Não tem dinheiro para... Não tem nada que faça nesse momento. A minha maneira de ser generoso é lá carregar o caixão, chorar, abraçar, consolar. Consolar. Não tem muita coisa. Então, assim, a generosidade tem que fazer parte da vida de todo aquele que crê no Salvador Jesus Cristo. Então, você que está me assistindo agora, seja generoso, porque é uma das credenciais de quem foi lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Vamos para um breve break, um rápido intervalo, mas Tenados volta já, já. Certo, certo. Gente, o clima se liga quem está por perto. Pregador. Seja lá você quem for, saiba que no Senhor você tem um... 25 horas por dia. A dos Aos Gerais está de volta aqui para o terceiro bloco falando sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Falamos aqui, no último bloco, sobre o capítulo 8 e 9, que é sobre a oferta generosa, dar com alegria, que é algo que agrada o coração do nosso Criador. Muito bem. Aí, do 9 passa para o 10, tem 13 capítulos, né? Interessante que ele também fala sobre os falsos profetas ali, os falsos apóstolos. Até no capítulo 12, verso 12, ele fala da credencial do apostolado, como o chamado dele apostólogo estava sendo duvidoso diante da comunidade, até porque, como o Adriano falou aqui no início, a igreja achava ele meio ausente, porque ele diz que ia, mas não foi. Aí, o povo, espera aí, que cara é esse que diz que vem e não vai? Que apóstolo é esse? Então, surgindo ao mesmo tempo falsos apóstolos ali. Até na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele fala da divisão. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, porque havia divisão, havia outros apóstolos ali que estavam semeando. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses falsos apóstolos que existem por aí. E estão aí por aí também nos dias de hoje, ou não? Ah, tá. Eu acho que eles foram importados lá de Corinto, né? Ai, meu Deus. Eles vieram importados, derrotaram um Boeing lá. Ficaram congelados lá e descongelados. Transladados. Descongelaram agora na era moderna. Pois é. Mas você vê o que acontece. No vácuo de Paulo, deu margem, e até porque ele não poderia ficar ali o tempo todo, Paulo foi o fundador da igreja. Então, liderança incontestável. Mas, na ausência dele, o que acontece? Outros se aproveitam para virem disseminando falsos ensinos, se apresentando como apóstolos. Ah, Paulo é apóstolo? Eu também sou. Então, assim, eu acho que o antídoto para esse tipo de coisa, que acontece no nosso meio, mas sob outro contexto, evidentemente, é uma igreja que é levada a uma boa doutrina, aquilo que Paulo chama de sã doutrina. Porque quando vem alguém de fora e prega, e às vezes a gente convida pessoas, e é aquele problema que depois que você passa o microfone e não sabe o que vem, mas se a tua membresia está alicerçada numa teologia sólida, ela percebe essas coisas. E quais são as credenciais que a gente pode entender de um apostolado bíblico? É porque tem o colégio apostólico. Como é que a gente pode saber que um apóstolo é apóstolo? Hoje? Não, é baseado na escritura. Por que que Paulo era apóstolo? Quais são as credenciais? Até para o nosso telespectador hoje saber quais são as credenciais do apóstolo. Porque há uma dúvida mesmo. Eu vou te dizer uma. Vamos lá. Os apóstolos estiveram com Cristo. Pronto. você vê, os dois apóstolos... Você testemunha ocular. Sim, foram testemunhas ocular. Até Matias quando foi escolhido no lugar de Judas um dos critérios era esse. Então, quer dizer, Matias não fazia originalmente parte dos doze mas ele estava naquela ambiência com Jesus. Paulo é apóstolo porque ele está com Jesus pessoalmente e foi instruído por ele. E ele mesmo diz isso. Então, apesar de não ter conhecido o Cristo enquanto encarnado antes de passar pela cruz ele foi vocacionado e ele diz isso ele quase diz chamado por Cristo para apóstolo. E há uma interpretação também que diz o seguinte que quando ele encontra com ele ali em Damasco Jesus ainda não tinha subido. Então, não foi uma visão que muitos defendem que Paulo não foi chamado pessoalmente porque ele teve uma visão mas não foi uma visão foi uma aparição tanto é que não foi só ele que viu. as pessoas que estavam ao redor ali também viram. Não compreenderam o que falou a voz não compreenderam mas perceberam o que estava acontecendo algo diferente. Então, essa também é uma evidência que foi o próprio Cristo que o chamou não foi Marcos? Perfeitamente. A aceitação do apostolado em função de esse reconhecimento aí de Paulo na visão ouvir a voz do Senhor tem sido levantado em função de certas críticas porque na verdade como o pastor já nos direcionou o apostolado era reconhecido pela convivência física convivência física com Jesus Paulo não teve essa convivência de fato então na verdade eu não quero levantar uma questão mas o apostolado levanta-se dúvida a futuro devido a esse fato porque Paulo recebe uma visão e o contexto daquele mundo daquele mundo cristão nascido em Jerusalém ali não estava presente é aí que é aí que se levanta as grandes as grandes teses mas ele está com ele depois agora não existe não existe dúvida nos escritos que de fato Paulo esteve Paulo teve realmente a visão o Senhor realmente falou com ele e o credenciou isso o credenciou ao apostolado milagres também que ele operava isso é a doutrina que Paulo expressa né o pastor Flávio falou bem um texto que a gente usa muito para a ceia a gente na assembleia usa muito né o 11 a partir do verso 23 ele deixa claro que eu recebi do Senhor então o que Paulo expressa o que Paulo ensina converge na pessoa de Cristo nos ensinamentos dos apóstolos tanto que em um dado momento ele vai ter com eles e apesar de aprender com eles Paulo quando se expressava os demais apóstolos opa esse cara esteve com ele mesmo Pedro falou coisas difíceis até que ele escreve ele esteve com ele mesmo porque há coisas que Jesus fala aos discípulos e isso é claro numa leitura bíblica coisas que Cristo fala com os discípulos que não é escrito e por isso a gente não chega a entender mas a gente observa que há momentos que os apóstolos tem com Cristo porque há momentos que Cristo revela na palavra que tem coisas que diz a eles e se expressa eles daquela forma porque eles iriam entender o que Cristo queria dizer então Paulo quando fala aos discípulos e eles ouvem Paulo falar eles confirmam que ele realmente aprendeu do Senhor e mesmo tendo essa linha de entendimento que ele não teve com ele como eles tiveram fisicamente pelo longo espaço de tempo que eles tiveram eles aprovam o apostolado de Paulo por ele expressar o que Cristo expressou por ensinar o que Cristo ensinou entendendo que a doutrina que ele agora está passando ao povo e a visão que ele tem e a forma que ele expressa Cristo é a forma que eles tiveram então isso confirma realmente que Paulo foi chamado pelo Cristo o Senhor ele diz eu apóstolo de Deus é chamado pelo nosso Senhor Jesus Cristo ele não ele não tem limites foi Deus que me chamou em Cristo eu fui eleito como apóstolo é interessante Ronaldo que o Adriano está falando porque aquele povo que estava ali ouvindo Paulo um homem se levanta para falar ali no meio da igreja e aquele povo olha para ele não como apenas um homem que tinha uma expressão de misericórdia e graça sobre o povo mas era um homem que tinha a mesma autoridade que os profetas do antigo testamento então essa autoridade é uma das credenciais era divina não era uma autoridade de um pastor de um cristão era algo assim claro que um cristão um homem pecador também mas ele tinha um chamado específico de Deus isso é inegável de milagres aconteciam na vida dele não é fato é tanto que reconhecemos essa autoridade doutrinária da deles sim né dos apóstolos ali a autoridade doutrinária né de deixar para nós o legado que é o novo testamento e é interessante que em algum momento ele dizia lá né recebido o Senhor né Cristo me falou mas tinha hora que ele dizia assim não diz o Senhor não agora digo eu né ele dava aquele aconselhamento e é interessante que nós recebemos com a mesma autoridade inclusive né com a mesma inspiração ali não é verdade e a gente não fica ali não isso aqui é palavra de Deus isso aqui não é opa aqui é aqui não é né aqui Paulo tá é Paulo na carne ou não aqui é Paulo no espírito não é Paulo é inspirado né e obviamente ninguém hoje tem essa autoridade que eles tiveram né não adianta vir com com Coríntios 5 aí que a gente não quer não não é verdade nem com Atos 2 né você vê que Paulo ele é praticamente uma unanimidade né ninguém discorda de Paulo no que ele diz na doutrina porque ele escreveu um terço do novo testamento mas lá na época dele ele era questionado pois é né lá ele não era unanimidade chamar de tagarela foi chamar de tagarela foi chamar de como é que tu falou foi também repredido falso apóstolo é aqui ele é unanimidade pra gente praticamente unanimidade pouco se discorda das doutrinas paulinas mas lá atrás ele não era né pra você ver como é que essa questão dele é não era o Paulo de hoje agora sim em função também da de sua de sua história né pessoal né porque quem foi Paulo né um perseguidor hoje hoje chega alguns palavras dizer que Cristo é o fundamento do cristianismo e Paulo é o fundador é aquele que apontou com mais intensidade a questão do do cristianismo nessa segunda carta Paulo ele não tem uma um aperto direto à igreja ele né ele ele fala por conta das suas lutas que isso contribui pra uma firmeza em Deus ele fala sobre oferta e agora ele vai rebater os falsos apóstolos que também não estão indo direto ao que ele ensinava é interessante eles estão criando falsas doutrinas porque o intuito ali espiritual da coisa que o adversário da nossa alma entendendo que agora a igreja de Corinto não está mais caindo em erros morais não está mais depravada quanto antes na primeira carta ela agora vai o inimigo da nossa alma vai levantar homens que vão se titular apóstolos pra inserir no meio da igreja mentiras querendo que essas mentiras sejam aceitas como a doutrina que Paulo ensinou eu vejo aqui um ensinamento espiritual pra nós e pra você que está nos ouvindo é isso o inimigo não encontra mais falha na vida moral da igreja o camarada que caiu em sexto agora já foi corrigido já está sendo inserido de volta à igreja não tem mais as divisões agora todo mundo é de Jesus Cristo então levantam agora falsos ensinadores o inimigo levanta falsos ensinadores pra tentar destruir a igreja será que esse cara isso é muito interessante esse cara do incesto aí me falaram que ao longo dos estudos que ele foi um dos instrumentos pra causar divisão discórdia e crítica em relação ao próprio Paulo que perdeu lá com certeza ele estava aí em pavaleio prazer dele agora quantos não perderam quantos falsos líderes ali estavam se levantando até formando esses grupinhos ali não é verdade e aí agora foi minado ali né e acho que uma outra questão é que é muito clara aí no apostolado de Paulo ali é que ele não trazia a igreja pra si né não edificava pra si né não era eu apesar dele dizer sou sei de meus imitadores como eu sou de Cristo né mas quando ele chega lá no finalzinho no capítulo 11 ele vai dizer olha eu estou preparando vocês como a noiva de Cristo eu sei totalmente lembra muito o João Batista né aquela questão do amigo do noivo né eu estou é alegre alguém achou que ia causar ciúme né ô João Batista ele está levando teus discípulos rapaz eu estou é feliz eu vou diminuir ele vai crescer então Paulo estava assim né gente eu quero que vocês reine eu quero que vocês vivem nem preciso mais de mim que nem preciso mais eu ia levar uma doutrina pra vocês que nem preciso mais eu pastorei a vocês quero ouvir boa notícia que vocês estão é bem espiritualmente uma ideia né Flávio que não é centralizador isso que é bacana demais que é uma diferença de muitos pastores de hoje em dia que querem centralizar em si tem gente assim que é muito egocêntrica né e as vezes até por medo medo de delegar funções e outros se sobressaírem crescerem até mais e ser ser mais incensados pela membresia né e aí o sujeito ele concentra muito na figura dele né naquele modelo hierárquico verticalizado aonde manda quem pode obedece quem tem juízo e fica tudo concentrado nele por quê? porque a cada 12 tem um Judas imagina a cada 100 200 aí o cara fica até com medo o negócio é até ficar com 11 quem tem 12 essa história de 12 que multiplico por aí então como é que deve ser isso um homem que vai escrever dizendo um planta outro rega mas é ele divide a eficácia daquela obra ali o crescimento com mais alguém no plano terreno ali eu plantei alguém tá regando mas no fato é todo é o Senhor que tá no crescimento poxa isso é um caráter de alguém que não quer a igreja pra si não ela é a noiva do Senhor e eu tô tendo o privilégio de trabalhar com ela com o crescimento você não se aparta da simplicidade em Cristo né pra que assim como a serpente não ganhe vocês também poxa é tremendo essa passagem é linda também então olha o papo tá uma benção aqui viu hoje falando muito sobre segunda coríntios a carta do apóstolo Paulo sempre muito edificante espero que você esteja sendo abençoadíssimo vamos pra um break um rápido intervalo tem mais um bloco não sai daí não porque o antenados volta já já voltamos pro quarto e último bloco falando sobre segunda carta de Paulo aos coríntios muito bom vamos fazer então um resumo dessa carta de hoje eu lembrei aqui que eu tava lendo uma matéria Adriano sobre um rabino que tava criticando Paulo dizendo que Paulo interpretou errado Jesus ele falou que Jesus era ele entende que Jesus era era Messias um um judeu messiânico só que diz que Paulo interpretou errado trazendo a cultura romana dele e fazendo da igreja o que ela é hoje mas Jesus não quis que a igreja fosse o que é hoje essa instituição ele falou eu achei interessante que em parte ele ele tem sentido porque ele fala que ele trouxe aquela estrutura romana da das divisões de cargos aí Paulo vai e divide a igreja em cargos pra organizar a igreja de fato coisa que Jesus não fez isso ele não organizou você é cooperador você é presbítero você é pastor você Jesus não fez e Paulo trouxe isso ele fazendo crítica que Paulo interpretou errado Jesus será que a gente pode considerar isso como considerar alguma coisa aliás eu acho que judeu messiânico não é referência pra mim eles são eles na verdade são judeus dizem que são discípulos de Exu discípulos de Jesus é pois é mas é um pessoal que até onde eu vejo quer viver atrás da cruz antes dela costurando a lei costurando o véu então assim não sei porque tem o brasileiro o brasileiro adora novidade tudo que chega aqui como novidade eles abraçam e aí apareceu esse movimento de judeus messiânicos e congêneros judeu não é referência pra gente em nada porque se os rabinos tivessem entendido não tinham matado o seu Cristo eles não me servem de referência se Paulo esteve errado então a igreja no primeiro século não deveria ter tido como canônico os escritos dele e aí o sujeito vem quase dois mil anos depois vai dizer que Paulo estava errado na forma como ele ele digamos assim construiu entre aspas a igreja enquanto instituição ele está totalmente enganado Paulo não construiu instituição nenhuma mas ora tudo caminha pra institucionalização hoje a gente vive uma espécie de Cristo em casa aí você diz vamos nos reunir aqui pra poder a gente aqui a gente ora a gente busca Deus a gente louva tá tudo bem aí começa a crescer bom começa a crescer quem é que vai pregar aí já tem um pregador quem é que vai cuidar das crianças quem é que vai cuidar das crianças mas a gente precisa comprar a gente precisa comprar uns brinquedinhos pras crianças bom então a gente tem que tirar oferta ah esse espaço ficou pequeno temos que alugar um lugar mas pra alugar você precisa de um CNPJ já virou instituição já foi é inevitável a instituição é inevitável de um líder quem vai ser o pastor quem vai ser o líder porque aí todo mundo tem voz igual todo mundo tem voz igual um quer ir pra direita outro quer ir pra esquerda quem é que vai ser aí o fiel da balança vamos cantar alguma coisa tem mistério de louvor aí um quer um negócio mais barulhento outro quer um mais tranquilo então enfim tudo que começa informal caminha pra institucionalização não tem jeito o problema é quando a instituição ela só vira organização e deixa de ser organismo aí que está o grande problema esse é o problema deixa de ser dinâmica deixa de ser dinâmica viva né ela vira só uma organização por exemplo e ela perde o seu objetivo e perde o objetivo porque quando a igreja o único objetivo da igreja é continuar existindo ela já morreu que o objetivo dela não é prover a sua própria existência é ganhar é ganhar o mundo para Cristo e aí vira realmente aquela coisa está pedrado como instituição mas a institucionalização é necessária parece que não tem quatro minutinhos vamos botar um para cada um vai lá Ronaldo é por exemplo ato 6 mostra ali ou não o carro na frente dos bois né mas os bois na frente do carro direitinho quando o serviço diaconal por exemplo não aparece antes de não ter utilidade surge a necessidade aí opa precisa de gente para servir ali e Paulo Paulo quebrava regras Timóteo é um deles um jovem obreiro né que estava lá em lugar bem complicado como Éfeso por exemplo cheio de anciãos gentil e aí né mas foi um camarada que ajudou muito né a igreja ali naquele momento Marcos coloca a sua colocação final aí pra gente então Paulo ele consegue o que muitos gostariam até de conseguir na sua época porque ele consegue centralizar a igreja de uma maneira institucional de uma forma muito lúdica por quê? porque ele tem uma herança romana também entendeu? ele tem uma uma formação e ele vai construir essa 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 ideologia né porque podemos chamar de ideologia porque ela ela se torna construída você vê na igreja de corinthes que ela tem ela ela é totalmente construída dentro de 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 um padrão e de regra e é necessário é necessário a ordem de culto a liturgia todas essas coisas são necessárias para que o que o crescimento da igreja se torne sadio porque não dá pra fazer o que quer o próprio apóstolo rapidinho resumindo você vê até no caso da Santa Ceia quando ele fala da Santa Ceia aquela questão ali aquela confusão dá um beijinho na flor eu creio que a crítica do do Rabino quanto a Paulo é porque Paulo vai fazer uma leitura de Cristo da forma que eles não conseguiram ler Jesus está desde o Gênesis até o Apocalipse e os rabinos com toda a sua com a sua cultura com a sua filosofia não conseguiram encontrar Jesus na lei como Paulo encontrou então é uma lição de moral pra eles judeus encontrar Jesus como Paulo encontrou ele é o Cristo em breve voltará maravilha pastores quero agradecer muito aí a presença de vocês que benção hoje né conseguimos será que a gente conseguiu aí atender só a benção apostólica na segunda Coríntios é o 13 pronto agora então vou dar a benção agora que o grande amor de Deus que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês que aguardam o retorno de Jesus e quem crê diga amém é assim que a gente faz né então finalizando aqui Coríntios com a benção no apóstolo apostólica valorize a sua vida não tem um jeito não tem um jeito não tem um jeito com as finanças e o leite das crianças o pai foi meu e não tem um e ele cuidará de tudo o que é ser quero ouvir você dizer o que é ser